E a Polícia Rodoviária Federal realizou hoje uma operação muito especial nas estradas Motoristas profissionais foram convidados a fazer exames gratuitos, preventivos de saúde Dirigir nas rodovias federais requer não só habilidade e atenção no trânsito Mas o motorista deve estar saudável A PRF registrou vários acidentes na região por doenças como mal súbito e estresse Por isso em todo o Brasil motoristas estão recebendo orientações durante o comando de saúde preventiva O estudo da acidentalidade nos acidentes em rodovias federais tem levado a uma triste constatação Muitos acidentes são provocados porque o motorista passa mal Tem um mal súbito, perde o controle do caminhão e ali acaba levando a vida de muitas outras pessoas envolvidas no acidente Então por conta disso a PRF lançou essa iniciativa que está acontecendo no Brasil inteiro Nós estamos abordando os caminhoneiros e através dos parceiros que estão conosco O Triunfo Transbrasiliana, a Uniterp, o SESTE e SENATE Estamos fazendo esses exames nos caminhoneiros Que consiste em verificação da pressão arterial, glicemia, massa, corpórea São exames simples mas que podem mostrar ali um iminente risco de ter um infarto De passar mal nesses motoristas que rodam o Brasil Vários profissionais orientaram os caminhoneiros principalmente sobre alimentação Uma boa noite de sono e também aferiram a pressão dos motoristas Tivemos um motorista que foi atendido aqui, um rapaz jovem que estava com a pressão altíssima Correndo risco inclusive de ter um infarto Então isso mostra a importância desse trabalho que a PRF realiza E mostra também uma realidade triste no Brasil que é em relação à saúde frágil dos motoristas profissionais Exatamente Obrigado